Olha pessoal, atenção hein, um ação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e do Rio Grande do Norte deu cumprimento a mandados judiciais contra uma quadrilha especializada em roubo de motocicleta. Muito bom, eu sou piloto de moto né, a gente agradece isso. Vamos aqui na tela. Casa caiu, pelo menos para um dos indivíduos aí, investigado pela Polícia Civil, tanto aqui na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. E a investigação era justamente sobre uma quadrilha que realizava crimes de assaltos aqui em João Pessoa. Os caras vinham, roubavam motos aqui, inclusive furtos de motos às vezes paradas, as motos estavam paradas, os caras chegavam com a famosa chave micha e aí conseguiam quebrar, onde botava lá a ignição, onde bota a chave, conseguiam ligar a moto com a partida, com a ligação direta e aí a moto funcionava. Eles conseguiam pegar a moto e fugir com a motocicleta. Aí o dono ficava preocupado, procurando aqui em João Pessoa, ia para a delegacia, os policiais procuravam aqui em João Pessoa e essas motos não eram encontradas aqui, nem em João Pessoa, nem na Paraíba. Estava lá em Natal, rapaz, Rio Grande do Norte. Mas aí a investigação da Polícia Civil aqui, através da delegacia de roubos e furtos, de veículos e cargas, e a delegacia que investiga organizações criminosas em Natal, Rio Grande do Norte, as duas se uniram e hoje cumpriram quatro mandatos em busca e apreensão. E a casa caiu para um desses indivíduos aí, que fazem parte dessa organização criminosa, identificado como Aldair da Costa, de 23 anos de idade. Ele foi preso, além disso a polícia conseguiu aí apreender vários materiais para encontrar outros três participantes dessa organização criminosa. O Aldair foi preso em Natal e ele justamente era um dos receptadores, ou seja, que recebia essas motocicletas que eram roubadas na capital paraibana, eram levadas para o Rio Grande do Norte e lá ele pagava algum valor, recebia essas motocicletas e dava o fim. A polícia agora, mais uma vez, segue procurando outros três indivíduos que fazem parte dessa facção, dessa organização criminosa, desse grupo, dessa quadrilha que tocava o terror roubando isso aqui, roubando moto. Moto tem um bocado, aí tem que se ligar, botar um rastreadorzinho, botar um seguro, porque os caras estão à solta, pelo menos três, porque um deu errado, a casa caiu. Muito bom, tem que exibir o rosto de vagabundo. Vagabundo tem que vestir, tem que mostrar o rosto para a sociedade se precaver, né? Vem pra cá!